Hoje eu vou te mostrar um novo método para você ganhar dinheiro sem sair de casa e tudo o que você vai precisar é de um computador ou um celular e uma conexão com a internet e seguir exatamente o passo a passo desse vídeo para você obter os melhores resultados. Então assiste esse vídeo até o final e tenho certeza que você vai curtir essa ideia. Que demais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal para você que é novo e ainda não me conhece. Muito prazer, me chamo Romário. Aqui nesse canal eu vou falar a respeito de renda, empreendedorismo e marketing digital. Eu te dou as melhores dicas para você ganhar dinheiro através da internet. Então se você é novo aqui e não perde tempo, fica no botão do vídeo que vem abaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana eu estou trazendo aqui o melhor conteúdo para vocês. E nesse vídeo aqui eu quero te ensinar como você pode ter uma nova fonte de renda através da internet. Tudo o que você vai precisar é ter um computador, um celular e seguir o passo a passo desse vídeo. Eu vou te mostrar todos os detalhes que você precisa, desde o básico até você começar a obter os resultados utilizando essa estratégia. Então o que eu peço para vocês é que deixe um like nesse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem aí no WhatsApp de vocês. E também deixe um comentário aqui, nem que seja um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, um olá, um obrigado. Porque isso vai ajudar no algoritmo do canal e assim você vai estar contribuindo com o nosso crescimento. E é importante que você assista esse vídeo até o último minuto, porque no final do vídeo eu tenho um presente especial para você que pode definitivamente mudar a sua vida. Então é importante que você assista esse tutorial até o final e pegue principalmente o recado que eu vou te dar no final do vídeo. Então pega papel e caneta, segue comigo e anota todo o passo a passo que você vai precisar para ganhar dinheiro com essa estratégia. Bom, então antes de te mostrar a plataforma por dentro, mostrar como que você vai fazer o seu cadastro, eu vou mostrar primeiro provas de pagamento, tá bom? Isso daqui tudo são provas de pagamentos reais de usuários normais, assim como você que está assistindo esse vídeo. Não tem nenhum youtuber aqui, não tem nenhum influenciador, são pessoas normais que estão utilizando o site e recebendo pagamentos. Olha só esses valores, são valores em dólar, tá bom? Isso daqui são valores que partem de 1,98, 2,7, 9,54, até pagamentos bem altos, olha só, 47,90, 47,90, 28,50. Então aqui você vai poder receber os seus pagamentos através de carteira virtual, então você vai precisar de uma dessas. Você pode receber através de FaucetPay, de Skrill, de Nettler, através de Bitcoin, que é uma criptomoeda, e através da Payr, eu gosto bastante da Payr, é parecido com o Paypal, e dá para você receber através dessa carteira, e aí posteriormente você vai estar sacando para a sua conta bancária, tudo direitinho. Bom, então o nome da plataforma é GPT Planet, então você vai digitar aí no seu navegador gptplanet.com, então basta você digitar exatamente desse jeito aqui que vai aparecer aí para você, tá? Então nessa plataforma aqui, olha só a quantidade de dinheiro que já foi distribuída para os usuários. Então já te mostrei aqui as provas de pagamento, esse aqui foi o total que a plataforma já pagou, esse daqui é o número total de membros, são quase 750 mil membros no planeta inteiro, obviamente, não serve só para o Brasil, serve para o mundo inteiro, então você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Lembrando que o site é completamente inglês, então você pode estar utilizando o recurso do seu navegador para traduzir a página, e aqui basicamente você vai ganhar dinheiro, completando tarefas simples online todos os dias e absolutamente de graça, tá bom? Você não vai pagar nada para isso, esse site aqui é um site onde ele une o anunciante com uma pessoa que deseja ganhar dinheiro, ou seja, você vai ganhar dinheiro para você clicar em anúncios e fazer atividade simples. Então existem várias atividades que você pode fazer em vários recursos, e para você cadastrar é bem simples, eu vou ensinar o passo a passo aqui para você, você vai clicar aqui em registrar agora, e aqui o que é que você tem que fazer? Você vai ter que colocar o seu nome completo, criar um nome de usuário, que é um nome único, tipo um apelido ou algo desse tipo, aqui você vai colocar a data de nascimento, o endereço de e-mail, vai criar uma senha e confirmar essa senha, e aqui você vai colocar o seu método de pagamento, então você vai precisar ter uma conta dessas aqui, para você estar associando a plataforma e recebendo seus vencimentos. Eu sempre recomendo você usar a Bitcoin ou a Payer, que é uma das mais comuns, então aqui você vai colocar o seu endereço de e-mail da plataforma, aqui você vai fazer essa verificação, então eu vou fazer isso daqui e já continuo com vocês. Bom pessoal, então quando você fizer o seu login, é aqui que você vai aparecer nessa tela inicial aqui, quando você terminar todo aquele procedimento de cadastro, você vai receber um e-mail da plataforma para você confirmar sua conta, e aqui é o seu painel inicial, tá bom? Então esse aqui vai ser o seu painel, e para você começar a ganhar dinheiro através da plataforma aqui, aqui é muito fácil, você vai clicar aqui em exibir anúncios, né? Então aqui vão ter os anunciantes, e o que você vai ter que fazer? Basicamente você vai ter que clicar em anúncios, e você vai acumular um saldo em dinheiro, juntamente com alguns pontos aqui dentro do site, então aqui você tem mais anúncios de bônus, e aqui você clicando nos anúncios, é uma das primeiras opções que você tem para você começar a ganhar dinheiro. Então basicamente aqui você vai clicar, e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aguardar isso daqui carregar, então você clicou no anúncio, aguardou essa barrinha verde carregar até o final, aqui vai pedir para você clicar na figurinha que está de cabeça para baixo, então basta você escolher aqui, no caso essa daqui é a figurinha de cabeça para baixo, e pronto, basta você fechar, você voltou aqui, vai atualizar o seu saldo, então basicamente é isso, você vai clicar em todos esses anúncios aqui que vão aparecer para você, todos os dias vão ter anúncios diferentes aqui, vários anúncios de bônus também para você estar clicando, e é dessa maneira aqui, uma das maneiras principais para você ganhar dinheiro. Existem outras formas de você ganhar dinheiro? Existe sim, se você clicar aqui em ganhar mais, aqui você vai ter vários outros sites parceiros aqui, onde você pode estar clicando, para você encontrar mais oportunidades de ganhar dinheiro, olha só, com o GTP Grid você pode ganhar até mil dólares, então basta você clicar em qualquer lugar dessa imagem aqui, como vocês podem ver, tem uma imagem bem bonita aqui, e como é que funciona isso daqui? É basicamente um sorteio, então você pode ler a regra aqui, e se você acertar, você pode estar ganhando até mil dólares através dessa oportunidade aqui, olha só que legal. Mara, então tem mais alguma possibilidade para a gente estar ganhando dinheiro? Tem sim, você também pode utilizar o sistema de referências, então olha só, você também aqui dentro do site, você vai ter sistema de referências, e como é que funciona esse sistema de referências? Basta você clicar aqui em banners, e você vai encontrar, se você tem um site, você pode utilizar a banner do seu site, ou se você quer divulgar em rede social, você divulga isso daqui, link de referência, então você consegue ganhar dinheiro através da plataforma, para cada pessoa que se cadastrar também, através do seu link de referência, eu não vou deixar o meu link de referência abaixo desse vídeo, o que você vai fazer? Você vai compartilhar esse vídeo, mostrar essa oportunidade para as pessoas que você conhece, para essas pessoas também conseguirem ganhar dinheiro com o site, e aí você vai colocar o seu link de referência, assim você vai estar ajudando outras pessoas, ganhando cada vez mais dinheiro, utilizando aqui a plataforma. E por último, para você sacar o seu dinheiro, que é uma das partes mais importantes, a partir do momento que você acumular todo o seu dinheiro aqui, você vai clicar aqui em retirar, então lembrando que você tem que ter um saldo mínimo de um dólar, ou seja, mínimo de saque, um dólar. Então aqui para você fazer o seu saque, você vai ter que ter o saldo aqui de um dólar, é bem fácil de conseguir, tá bom? Já saquei nesse site aqui, inclusive, já recebi dinheiro através da Payer, recomendo que você utilize a conta Payer para você receber dinheiro aqui, e basicamente é dessa forma que você vai sacar, a partir do momento que você acumular o seu balanço aqui, você vai começar a sacar os seus rendimentos a partir de um dólar. Então é isso aí galera, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, espero muito que vocês se coloquem em prática. Mais uma vez lembrando, GPT Planet, o nome da plataforma, basta você adicionar aí no Google, ou fazer o acesso direto, gptplanet.com, e você começar a ganhar dinheiro, dá para você ganhar uma boa renda extra aqui através desse site, e é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa oportunidade, e como eu prometi para você que ficou até aqui, até o final do vídeo, eu falei, isso aqui é para você tirar uma renda extra, não vai te deixar rico, não vai mudar a sua vida, dá para você ganhar dinheiro, dá para você ganhar dinheiro. Agora eu tenho algo muito melhor para você, se você quiser realmente mudar de vida através da internet, você vai clicar no primeiro link que está aqui na descrição, e você vai cair nessa página aqui, com esse curso gratuito, 100% grátis, em vídeo de como ser um afiliado e vender na internet. Trabalhar com vendas é a melhor maneira de você ganhar dinheiro através da internet, e montar um negócio sólido. Com isso aqui você pode mudar literalmente de vida, assim como eu já mudei, e como milhares de alunos aqui do Alex Vargas mudaram. Então assim, você clica nesse primeiro link que vai estar aqui na descrição, é um curso que tem um conteúdo fácil, totalmente passo a passo, e que vai te gerar resultados, e o melhor de tudo isso, é de graça. Seu professor vai ser o mestre Alex Vargas, que ele é empreendedor digital há mais de 14 anos, foi esse cara aqui que me ajudou a ganhar dinheiro de verdade através da internet, ele já conta com mais de 100 mil alunos no treinamento principal dele, que é o Fórmula Negócio Online, que você, posteriormente, se você quiser, você pode procurar mais a respeito do trabalho dele, e está comprando esse treinamento. Mas esse curso aqui é totalmente gratuito. Você vai clicar aqui em Acesso Grátis, você vai colocar o seu endereço de e-mail, e ele vai te mandar o curso diretamente no seu e-mail. Então, essa é a oportunidade que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um like, deixar um comentário dizendo o que foi que você achou, e eu quero realmente que você mude de vida através da internet, utilizando esse método. Eu espero muito que tenham gostado. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.